Jogar lixo no chão, por que não? E ninguém segura essa reprodução sem limite E a santa padroeira me permite o progresso Não justifico o excesso ainda em seis Eu demonstro o que eu senti, quase tudo o que eu pensar Eu posso estar aqui, em qualquer lugar O corpo é a matéria, a mente é a ferramenta Pra mudar essa rotina, que tudo te atormenta É isso que você quer, é isso que você vai ter Se você olhar, deixe tudo acontecer A solução é muito fácil, não precisa ter um plano Causa é o retrato do poder do ser humano E tome de asfalto, e tome de concreto E tome de TV, para o pobre analfabeto A solução é muito fácil, não precisa ter um plano Seguimos empurrando, é coisa do ser humano É isso que você quer, é isso que você vai ter Você vai ao seu olhar, e deixe tudo acontecer Você vai à igreja, mas é mais um racista Polui o oceano e tira onda de surfista No Maracá vai brigar, ainda diz que é flamenguista Branco de cabelo duro, falando que é nazista Está maior calor e eu tô dentro desse terno Parece que estou indo para as portas do inferno Mas não posso tirar, foi meu chefe que mandou Eu me sinto dominado, só Deus sabe o meu valor Esperando ser manchete, de mais um jornal No balcão do Rio Listas, outro diário oficial Meu pensamento é a vista, me sobrepõe o tempo Eu imagino os contatos, e mantenho o movimento É isso que você quer, é isso que você vai ter Você vai ao seu olhar, e deixe tudo acontecer Eu cumpro ordens, não tenho o que fazer Isso não me dá prazer, mas eu vou fazer o que? Tenho que matar, tenho que prender Sou apenas um boneco, mas eu vou fazer o que? O que você vai fazer? Lave a mão, põe-se o pilato E continue a correr nessa corrida de ratos O que você tem velho? Tem tudo a ver contigo, é aquele que só olha Pro seu próprio amigo, correndo entre ratos Cuspindo no prato, a natureza está contando assim O que você vai? É isso que você quer, é isso que você vai ter Você envolve seu olhar, e deixe tudo acontecer É isso?